Música Boa tarde, está começando mais um Ligado em Você Comigo e hoje a gente vai começar diretamente de Cascavel, da inauguração da Dom Medical Center, confira aí E olha só gente, hoje nossa equipe está aqui na cidade de Cascavel, para um grande momento aí não só para Cascavel, para a nossa região, né? É a chegada aqui do Dom Medical Center e eu estou aqui com o Sérgio Casarota ele que é um dos responsáveis, sócio proprietário da construtora e vai contar para a gente aqui sobre essa chegada, a entrega desse lindo prédio. Parabéns! Obrigado, a gente está orgulhoso e ao mesmo tempo emocionado por entregar uma obra tão inovadora um ícone na arquitetura da cidade, com um propósito maravilhoso que é oferecer o melhor da saúde para Cascavel e região tanto para os profissionais da saúde que vão trabalhar aqui tanto para os pacientes, né? Que vierem até aqui, né? Mas Sérgio, conta para mim um pouquinho aí também porque eu sei que Cascavel está ganhando esse grande prédio tem Foz do Iguaçu também que está vindo aí o mês que vem Toledo sobre esse conceito da arquitetura junto com vocês levando esse conceito O conceito do Medical Center, ele está muito difundido já principalmente nos Estados Unidos, existem há uns milhares, né? Então o propósito desse tipo de estabelecimento da saúde é tirar dos hospitais uma grande parte de procedimentos que não precisam ser feitos em hospitais, né? Pode ser feito em um ambiente um pouco mais amigável, né? Então a gente está trazendo para Cascavel um estabelecimento que existem poucos no Brasil mas há uns milhares nos Estados Unidos Então o melhor que pode existir em termos de projetos e de estabelecimentos para a saúde Eu vi que o diferencial aqui também já começa até pelo estacionamento tem academia, tem esse jardim, essa estrutura, essas inovações também, né? É, o conceito do prédio é que o profissional da saúde consiga fazer tudo o que ele precisa fazer durante o dia fazer academia, fazer reuniões fazer almoçar, tomar um café fazer uma cirurgia de baixa e média complexidade que a gente tem aqui no centro cirúrgico ter um ótimo estacionamento nós temos até depósitos no subsolo para guarda de alguma coisa, né? algum produto temos um local para entregas também uma doca no subsolo tem espaço para ambulância para o paciente tem amplos espaços de espera tem o café também tem o estacionamento rotativo tem esse healing garden aqui que é um jardim de cura maravilhoso também para uma espera, para uma descompressão tanto do paciente quanto do profissional da saúde então é um local onde o profissional da saúde faz tudo o que ele precisa durante o dia e o paciente também ele pode ser consultado ele pode fazer exame laboratorial pode fazer o exame de imagem ele pode fazer cirurgias então ele encontra tudo aqui o que ele precisa é isso aí então se você que está assistindo a gente quer fazer parte da família aí do Medical Center, né? com assinatura do uso em Casaroto você pode entrar em contato no 4599-23-0063 tem o endereço aqui também então venha conhecer essa maravilha na cidade de Cascavel gratidão, sucesso e mais uma vez parabéns obrigado e agora a gente vai conversar com a engenheira civil né Isabela ela que é responsável aqui por essa estrutura e ela vai contar pra gente inclusive eu estou numa parte aqui um jardim, gente um jardim da cura nas alturas com certeza minha mãe ia amar aqui e eu também porque olha conta pra gente da ideia como que surgiu a ideia de vocês transformarem no jardim aqui também e esse prédio é maravilhoso tudo bem? tudo bem Mauro então é isso mesmo o Dom ele tem o primeiro jardim de cura no topo de um edifício no Paraná então a gente é a primeira obra que está fazendo isso e esse jardim de cura ele é pra despertar os sentidos do paladar, tato, olfato e a visão então é o nosso Healing Garden e ele fica aqui no topo da segunda laje e é bem legal pra todas as pessoas poderem vir aqui conhecer o ambiente e ficarem numa paz bem tranquila não sossego, gente e são várias plantas eu vi ali que tem lavanda tem rosas tem de tudo aqui maravilhoso estou encantada ainda mais com a estrutura que ela estava me explicando sobre a estrutura que foi feita na lateral que ele chama a atenção de longe já também é verdade o Dom ele é bem diferente por conta dessas coisas além de ser esse jardim maravilhoso essa película de ACM que é uma membrana que ele reveste o prédio inteiro então é o primeiro edifício também em Cascavel que ele é revestido inteiro de ACM e dá um design bem diferente pra obra chama bastante atenção e todo mundo gosta bastante e com certeza as clínicas e os consultórios que vão ter aqui já saíram ganhando por essa parte também só por esse espaço maravilhoso também mas tem toda a parte de acessibilidade essa preocupação também com os pacientes que vêm até aqui a gente tem todos os protocolos da vigilância sanitária da Anvisa então está tudo bem certinho com acessibilidade todo mundo vai poder vir aqui entrar no Dom nas clínicas e todo mundo vai gostar bastante e logo logo tem projetos novos prontos aí também vai ter o Dom também em Foz do Iguaçu vai ter o de Toledo também e ele vem com essa estrutura maravilhosa toda também isso o Dom aqui em Cascavel é o maior mas lá em Toledo a gente está fazendo a fundação e lá em Foz está quase no finalzinho também daqui uns dias já inaugura também show de bola gratidão, sucesso e parabéns obrigada Mauro aproveite é isso aí nós vamos continuar mostrando os bastidores diretamente aqui de Cascavel do Dom Medical Center e olha só gente agora eu vou conversar aqui com o David ele que coordena ele é gerente comercial aqui e vai explicar um pouquinho pra gente dessa estrutura quantos consultórios como que vai funcionar que olha Cascavel e região acabou de ganhar o lindo prédio estou aqui conferindo e levando pra vocês de casa também mas conta pra gente dessa estrutura que linda né tudo bem? tudo bem Mauro tudo bem a nossa audiência é uma grande alegria pra nós que está celebrando a entrega do Dom Medical Center é um empreendimento que ele vem atender não só as necessidades dos profissionais e dos médicos mas também dos pacientes imagina que tem 202 vagas rotativas cobertas tem toda uma área como esse jardim aqui uma área de descompressão né pros pacientes aliviar a atenção antes de um procedimento cirúrgico antes de uma consulta e além de ter um rooftop exclusivo dos profissionais de saúde com salas de reuniões auditório academia espaço gourmet né é tudo que a cidade precisava no ambiente de saúde e tudo muito bem planejado e pensado como ele falou né então você de repente quer fazer parte dessa família ainda vocês podem entrar em contato lembrando que também está chegando aí a de Foz do Iguaçu e a de Toledo também que já está sendo levantada né exatamente Foz do Iguaçu já entrega agora também em novembro em Toledo é um grande sucesso de vendas né a gente iniciou as vendas recentemente mas já está 40% vendido é uma grande oportunidade tanto para profissionais de saúde quanto da região né de Cascavel de Toledo que queiram atuar no empreendimento de saúde moderno contemporâneo que é o mesmo conceito do dom só que fica lá ao lado do Hospital Campanholo em Toledo eu passo por lá todo dia vejo a obra aqui eu via todo dia indo para a TV também a gente vê esse crescimento e a importância de vocês as consultoras pensarem num ambiente como esse né exatamente não é apenas um produto imobiliário né mas é um produto que vem atender as necessidades dos profissionais a necessidade da sociedade em si né então a gente diz que a gente não vende um metro quadrado a gente vende todo um conceito né todas as memórias todas as experiências que esses moradores que esses proprietários vão viver nesse empreendimento é isso aí se você quiser saber mais também é só você entrar em contato com 459-9923-0063 está aqui tem o Instagram sigam eles lá e venham fazer parte da família Medical Center também gratidão obrigado obrigado Mauro e agora gente nós vamos conversar com o doutor Maneiro Cavalli aqui para ele contar um pouquinho para a gente dessa estrutura e as novidades que estão vindo aqui para o Dom Medical Center de Cascavel né que muitas especialidades gente só era fora do Brasil e está chegando agora também para a nossa região oeste né tudo bem doutor Maneiro boa noite tudo bem graças a Deus e você tudo ótimo um lugar lindo desse um jardim gostoso desse aqui só tem que estar bem né tem que estar bem né porque é uma estrutura inovadora né uma estrutura diferente Cascavel merecia já esse tipo de estrutura e por isso eu me dediquei junto com o Sérgio a gente trazer para cá uma inovação e aí eu fui buscar o que nós temos de mais moderno dentro de uma doença chamada endometriose e o que nós temos de mais moderno é uma equipe multidisciplinar que é composta por fisioterapeuta especialista de dor nutricionista ginecologista tá e psicólogo então essa estrutura nós vamos montar aqui dentro essa estrutura é o que eu quero trazer aqui essa estrutura só existe hoje pronta em São Paulo com o doutor Nucélio e no Canadá está em Toronto com também o doutor Nucélio então ele me deu todas as dicas e eu trouxe isso para dentro do dom tá vendo gente quantas novidades estão aprendendo com a gente nessa noite aqui de inauguração na cidade de Cascavel isso vem mostrar a importância também da equipe do medical centro de Cascavel que logo vai ter em Foz do Iguaçu Toledo também já vem com essa estrutura e com essas é para as pessoas não terem que ir para São Paulo ou ter que ir para o Canadá que aqui tem também nós temos com a mesma com o mesmo resultado que eles tem lá nós teremos aqui porque nós teremos aqui com certeza um centro de imagem que nos dará a resposta que nós queremos no diagnóstico dessa doença que é tão complexa então eu estou muito feliz de ser hoje um dos idealizadores desse projeto é isso aí nós também estamos felizes com essa chegada gratidão obrigado e mais uma vez parabéns por essa estrutura toda muito obrigado muito obrigado é isso aí com essas dicas aí a gente volta aí para o estúdio lembrando né que logo logo tem dom também aí na cidade de Foz do Iguaçu e Toledo e agora vem Óticas Popular veja aí olha só gente tem uma dica muito legal para vocês diretamente aqui das Óticas Popular em Toledo vim aí hoje com a Nubi aqui para a Nubi até contar para vocês um pouquinho porque sempre eu que estou falando das novidades e tal mas a Nubi no Instagram dela também dá muitas novidades falando do tipo de óculos tipo de rosto também o que combina né Nubi tudo bem tudo bem tudo dominadíssimo boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o programa exatamente isso toda semana eu estou aqui nas Óticas preparando sempre dicas falando para o pessoal sobre as armações que combina enfim e sabe né Maura que aqui nas Óticas Popular tem muitas opções variedades para as mulheres para os homens também para as crianças então assim opções para toda a família realmente e é uma opção mais linda do que a outra e uma hora às vezes eu sofro porque eu chego junto com as novidades e eu falo gente do céu eu sofro que dá vontade de pegar todas as armações e não deixar para ninguém mas é muito bacana o pessoal vir até as Óticas aqui em Toledo ou em Foz do Iguaçu também e escolher uma armação indicada é ideal porque tem muitas opções são mais de 80 marcas que você encontra aqui né desde marcas famosas marcas internacionais também você encontra nas Óticas Popular tanto aqui em Toledo quanto em Foz do Iguaçu e o legal é que você pode trazer sua receita do seu oftalmologista para ver o grau porque eles tem laboratório próprio isso garante uma qualidade e a rapidez na entrega também né exatamente Mauro para ficar bem certinho realmente para não ter nenhum e que você falou também das marcas a gente até pode citar o nome de umas tem Graz Massafera tem Carmen Vít tem Ana Hicma tem Leves Raiban enfim muitas opções mesmo para agradar todos os gostos se você quer opção de mais grife tem aqui nas Óticas Popular se você quer uma mais popular também tem então assim vai se encaixar realmente porque eu sempre falo era bom a gente ter umas armações para tudo aquele evento mais chique que você tem tem um tipo de armação para o dia a dia outro tipo de armação porque elas comunicam sempre passam uma mensagem uma visão então para você ficar sempre estilosa né Mola e sempre na moda também e a Óticas Popular por ter esse laboratório próprio também trabalhar com essas 80 marcas também eles tem os melhores preços tem os melhores preços melhores parcelamentos também um atendimento todo especial para você que está precisando trocar de óculos e sempre tem aquelas promoções os descontos você compra um ganhar outro tem as promoções isso tudo você pode acompanhar acompanhar aqui através das redes sociais que está aqui em caracteres tanto da de Foz do Iguaçu quanto de Toledo porque todo mês é uma novidade como a Nubia falou cada semana também está chegando novidades aqui e as promoções sempre valem para aquele mês então você tem que acompanhar aí para ter essas promoções né exatamente Mauro sempre pensando realmente ó cada mês um específico ou promoção então para você sempre ficar de olho na nossa programação enfim no Instagram também das Óticas Popular para você ficar com uma armação óculos solares também que a gente fala que é muito importante ter esse cuidado também que às vezes as pessoas cuidam tanto e lembram tanto né Mauro de usar o filtro solar enfim mas tem que lembrar também dos óculos solares o quão é importante então para a gente ter esses cuidados e é uma opção mais linda do que a outra eu esses dias comprei uma para viajar enfim fez sucesso demais já estou pensando na próxima isso que é o bacana né Mauro a gente sempre está cuidando e está sempre em dia e na moda com certeza isso é importante ainda com qualidade que a gente sabe que os óculos aqui tem qualidade como a Nubia falou dos óculos de sol também né as lentes estão tudo aqui e você fez sua lente você pode levar no seu oftalmologista também de grau para conferir ali a qualidade então está feito o convite para vocês lembrando que aqui em Toledo fica na Almirante Barroso NECA 7 de setembro em Foz do Iguaçu três lojas show de bola vamos fazer nossas compras vamos fazer nossas compras esperamos por você aqui nas Óticas Popular para você vir aqui conversar com as meninas e sempre elas façam aquelas orientações né Mauro de que se encaixam no seu rosto isso vai ficar legal não vai isso que é bacana também da transparência que você encontra aqui nas Óticas Popular se você está precisando também às vezes daquela limpadinha na sua lente do seu óculos também você encontra esse tipo de atendimento também que nas Óticas Popular enfim parcelamento e qualidade com certeza é isso aí Óticas Popular as Óticas da Família vem lembrando né que tem duas Óticas Popular em Toledo e quatro em Foz do Iguaçu agora vamos para a Carme Steffes em Toledo para um café da manhã delicioso veja aí e olha só gente nossa equipe está aqui no coração de Toledo no lago municipal de Toledo né no café da manhã da Carme Steffes eles que vêm com muitas novidades com nova direção também agora a Lília assumiu ela que já é da nossa região agricultora já conhece a região nossa e resolveu investir aqui como ela já conhecia a marca era cliente ela falou vou continuar na agricultura mas eu vou trazer isso para a minha vida agora que é uma coisa que eu amo que é moda que é deixar as pessoas com aquela autoestima elevada e muito bem vestida e calçada também né tudo bem Lília? tudo bem Mauro isso aí sou aqui da região a gente é agricultora aqui do interior de Concórdia em Toledo e sempre fui CS lover sempre me identifiquei com a marca e quando surgiu a oportunidade de ser uma franqueada aqui mesmo né onde eu tenho residência para mim foi como se tivesse um sonho sendo realizado e eu não tive como dizer não é interessante disso tudo como a gente está num sábado de manhã que ela fez um café da manhã para mostrar as novidades coleção nova um layout novo uma nova Carmen Steffs e para isso ela está recebendo aqui amigos convidados clientes isso é muito legal né essa confraternização para fazer a apresentação dela que está assumindo aqui e as pessoas já conhecerem que está chegando a coleção linda agora para final de ano festas de formatura tem todos os estilos que se encontram aqui né isso aí Mauro é o café da manhã da Carmen especial para as nossas CS lovers ele vai acontecer todos os sábados de manhã das nove às treze horas que é a intenção é essa mesmo unir todo mundo bater papo trocar experiências e aproveitar aí esse ambiente todo de luxo exclusividade que a Carmen oferece então e falando desse ambiente eu queria que você falasse dessa coleção porque a gente tem desde a fashionista tem a mais estilosa tem a alfaiataria conta dessa coleção que eu vi que tem até bordados isso a Carmen ela toma todo esse cuidado de atender todos os públicos e agora vem com essa coleção mais pensando mesmo nas fashionistas na mulher mais atual elegante e não deixando lógico não perdendo a essência da Carmen das clientes anteriores é legal da Carmen Steph também gente que você vindo aqui você tem toda essa gama né tanto como a gente falou alfaiataria bordado aquelas roupas mais leve tem maiôs tem biquínis e você já encontra bolsas e calçados é o look completo mesmo Carmen Stephens né é Mauro até tava brincando aqui eu cheguei hoje mais básica e as meninas já estavam ali com a minha roupa pra usar hoje escolhida no provador até tomei um susto mas assim entrei básica porque eu vim fiz questão de fazer tudo deixar tudo bem arrumado né tive toda essa atenção esse cuidado e quero ter sempre nos nossos cafés e eventos aqui e quando eu saí do provador eu tava pronta então assim a Carmen é isso é a experiência você chega aqui você sai pronta pra qualquer evento compromisso que você quiser e eu vi também como a gente já tá quase chegando aí final de ano réveillon eu vi que vem bastante brilho bastante branco também tem então aqui com certeza vai encontrar até pro natal tem vermelho isso Mauro a Carmen ela pensa em tudo então a gente atende desde as clientes mais básicas pro dia a dia as fashionistas e festa também tá vendo gente então quero fazer o convite até a gente vai conversar hoje com o responsável que cuida das franquias do Brasil inteiro aqui pra ele contar um pouquinho pra gente do que a Carmen Stephens tá trazendo pra Toledo que a estrutura que você encontra aqui em Toledo você encontra nas grandes capitais também porque é um padrão que ela segue exatamente e nós pra dar mais comodidade pras nossas clientes que a gente sabe aqui que a nossa região ela é bem visitada um ponto turístico nós fizemos parceria aqui com a pizzaria Fox que todas as nossas clientes agora todos os dias podem vir estacionar ali ficar tranquilas e virem até a loja tá vendo gente que belezinha mais essa novidade também você quer vir aqui na Carmen Stephens então só estacionar aqui na Fox que é aqui do lado na pizzaria e pode vir à vontade que tomar seu cafezinho conferir as novidades gratidão sucesso pra você e conte sempre com a gente obrigada Mauro obrigada a todo mundo e agora a gente vai conversar com o Danilo ele que é supervisor regional da Carmen Stephens e veio pra esse café da manhã aqui em Toledo também pra provar pra mostrar essa qualidade que a Carmen Stephens tem porque qualquer lugar do Brasil que você for ou fora também você vai encontrar a mesma qualidade daqui de Toledo né essa é uma das preocupações da marca né tudo bem Danilo sim um prazer falar com vocês e estar aqui em Toledo também essa é uma preocupação que nós temos como marca né de que toda a loja que você visite do grupo Carmen Stephens você tem a mesma ambientação e quando você recebe um novo franqueado na cidade é muito importante porque essa network que familiar que você traz né que é um ambiente muito acolhedor é uma marca que tá passando de mãe pra filha ela é muito importante pra nós porque fazer um cliente não é o ponto mais difícil o segredo maior é você ter o retorno dessa pessoa na loja e principalmente que ela leve isso pras amigas pro seu ciclo de amizades é importante também a gente lembrar que a Carmen Stephens tem todo um cuidado nas coleções quando vem coleções e vem pra uma gama como a gente falou os fashionistas as pessoas querem um linho querem um bordado isso tudo se encontra aqui também desde o modo da praia né exatamente nós queremos vestir as nossas clientes em demais situações né pra que elas não se sintam apenas vinculadas à marca para o momento fashion o momento noite a gente também traz uma linha elegância que veste desde do escritório de uma reunião mais formal então nós temos a nossa linha de alfaiataria hoje a coleção tá sendo cada vez mais dividida entre 70% de uma linha mais fashionista e 30% de uma linha mais elegante que é pra acompanhar a mulher em todos os seus momentos que ela se sinta segura e confortável com a nossa marca é isso aí então quero fazer o convite pra vocês virem aqui na Carme Steffes no coração de Toledo no Lago Municipal tem o Instagram tem o endereço tem o telefone sigam eles também que lá você pode acompanhar todas as novidades da Carme Steffes obrigado aí obrigado pelo convite e sucesso aqui nessa nova jornada em Toledo muito obrigado e vim visitar a nossa loja é isso aí tá feito o convite com essas dicas eu volto aí pro estúdio parabéns Lili e toda a equipe da Carme Steffes sucesso pra vocês e conte sempre com a gente e agora tem novidades com o Rodrigo Milucci diretamente do Mabu que ele vai falar de Natal e Réveillon confira aí e olha só gente hoje eu tô aqui no Mabu né você sabe que aqui é o complexo é o Mabu o My Mabu o Blue Park todo esse complexo especialmente pra vocês aí de casa mas eu vim aqui falar com o Rodrigo ele que é diretor de operações gente ele tá todo a vapor aqui na correria mesmo literalmente pra organizar já as festivas de final de ano quando você veja é Natal é Réveillon mas o importante é você fazer sua reserva antes e garantir mas conta pra gente Rodrigo esse aqui ó vai ser gente meu 24º Réveillon aqui no Mabu pra você ver como a festa é boa e eu gosto de estar aqui em família também mas conta pra gente a preparação pra esse ano porque eu sei que todos os finais de ano tem muitas novidades também né Mauro bem vindo mais uma vez que inveja 24 anos aqui o meu vai ser meu segundo final de ano aqui as preparações já estão a todo vapor como você disse tudo pronto tudo encaminhado a gente precisa trabalhar muito tempo antes né pra deixar essas datas muito especiais as principais do ano pra nós a gente tá reservando boas novidades pra esse ano como nos anos anteriores a gente focava muito e destinava muita energia só as noites né só a noite do dia 24 ou a noite do dia 31 a surpresa é que esse ano a gente vai ter outras noites então no Natal a gente vai fazer aí um show focado nas três fronteiras focado nos três países pro Réveillon a gente vai replicar o que nós fizemos agora no dia 13 de julho que foi o dia mundial do rock em uma das noites a gente vai ter um show de rock bem especial com uma banda Banda Euforia de Curitiba e além obviamente da ceia de Natal preparada com muito carinho muito requinte a festa da virada né que tradicionalmente sempre aconteceu na nossa praia termal que aliás tá ficando pronta aí com toda a reforma mais um mês a gente vai mostrar aí grandes novidades só que esse ano em especial nós vamos fazer a virada do ano literalmente pulando as sete ondinhas olha gente que belezinha e lembrando né que tem as noites temáticas também tem a chegada especial do Papai Noel na noite de Natal e aquela virada de ano maravilhosa onde as pessoas vem aqui curtir com a família amigos aquele jantar espetacular aquela ceia né e como o Rodrigo contou pra gente vai ter ondinha de verdade então esse ano tô passeando hoje aqui pelo Mabu até vendo que tem várias partes que estão em reforma já tudo prontinho pras férias aí de final de ano também Natal Réveillon além de lançamentos de brinquedos novos também essa é a função é esse círculo com muitas novidades também né exatamente Mauro nós estamos agora realizando um investimento bastante significativo na reforma da nossa praia termal tá ganhando revestimento novo dentro da piscina e na área externa inúmeras melhorias então mais um mês aí a gente vai contar com uma área super nova obviamente pra Natal Réveillon também super novo chegando aí o Super Maverick no Blue Park isso tá gerando uma expectativa enorme na cidade na região isso vai ser muito bom vai ser um vai ser um final de ano bastante especial com muita novidade é isso e Maverick é um brinquedo radical que eu já até contei pra vocês aqui que vai ter aqui junto no Blue Park também né num desses lançamentos agora até o final do ano com muitas novidades ó mas o importante gente é vocês seguirem também nas redes sociais tá aqui as redes sociais do Grupo Mabu porque geralmente lá tem desconto tem promoções você pode fazer sua reserva lá também ou através do 4535212000 faça sua reserva garanta gente que eu falo o Natal já tá praticamente quase lotado o Réveillon tem poucas vagas então vamos fazer reserva vamos se programar venham com os amigos curtir uma semana ou só virados 3, 4 dias lá o importante é estar aqui com a gente né exatamente na rede social vocês acompanham a programação completa dia a dia dessas duas datas legal obrigado Milos sucesso aí e que venha muitas novidades também em 2025 né obrigado Mauro pra todos nós e esperamos você no Natal e Reveillon com a gente é isso aí eu espero vocês aí de casa junto com a gente nessas grandes festas aqui do Grupo Mabu de final de ano você pode fazer sua reserva né através do QR Code que tá aqui na tela também e curtir essa maravilha em Foz do Iguaçu agora tem dicas natalina diretamente da Iva Decor em Toledo e olha só gente hoje eu tô aqui na cidade de Toledo num lugar que eu amo Iva Decor né um sentimento especial em cada detalhe e aqui ó Natal já chegou chegou antecipado né pra vocês em casa deixarem pronto também antes porque eu já sei que tem muita gente que agora em outubro mesmo já tá com a casa pronta de Natal porque gente é tão gostosa a casa de Natal e Natal é uma época tão especial mas eu vim conversar com a Iva como ela fez o lançamento hoje falei eu já preciso mostrar pro nosso telespectadores como tá linda a loja que clima gostoso né Iva clima de família a gente vê as clientes os amigos chegando aqui hoje elogiando falando dos detalhes é uma data muito especial né é muito bom é muitos dizem que é cedo mas não é a partir de sábado já estão decorando as meninas já estão decorando algumas casas mas você aproveita né Mauro você monta agora tira em janeiro você aproveita porque como eu sempre digo o Natal a decoração de Natal ela leva a paz né eu vejo dessa maneira é paz e aquela data especial onde estão as famílias reunidas vem o tio que mora longe os primos tudo em volta do Natal que é o nascimento né o menino de hoje não pode esquecer dessa data tão especial que é o nascimento lógico dos clientes então você que de repente fala assim mas eu não sei fazer eu não sei montar eles tem esse trabalho também mas o importante é você se agendar antes também porque tem poucas datas é que elas fazem isso no horário que não é pós expediente o antes do expediente né então aí você pode deixar agendado já que elas vão se organizar pode, pode mas agora conta pra mim dessas novidades gente eu via que tem pisca-pisca com duas cores agora com azul pisca o branco junto essas novidades conta o que você trouxe porque você falou que lá em janeiro vocês já estão comprando o Natal seguinte janeiro a gente já compra janeiro, fevereiro é a época que a gente vai pro showrooms e compra o Natal então os lançamentos já estão nós ainda temos algumas coisas lindas pra chegada e lançamento mas os piscas se deu pra você ver nas árvores eles são bem diferentes né eles ficam ligados um pisca o outro não e cores duas cores são duas cores não era como antigamente que era todo colorido tanto o LED quente como o LED não você tem no mesmo pisca você tem o LED quente e o LED frio então fica uma luzinha no azul no mais clarinho uma no mais amarelado né são detalhes pequenos que fazem a grande diferença na hora da decoração agora você falou em grande diferença fala dessas bolas gigantes que lindo eu vi que vocês fizeram com temas em vermelhos dourado voltou essas grandes também essas grandes são a sensação desse ano né e a cor continua sendo o vermelho o verde o amarelo né o dourado no caso mas a bola grande é a sensação então uma vez você usava bolinha na árvore menor a menor cada uma com seu tamanho não hoje é muito normal você pôr uma bola de 10 milímetros numa árvore de 1,20 então é muito normal que nem essa aqui olha que linda essa árvore tem uma na vitrine também com as bolas vermelhas que ficou espetacular mas daí tem os acessórios também que eu vi que tem os trenzinhos tem o papai noés de vários tamanhos também conta pra gente dessa parte é urso é tudo relacionado a natal é maravilhoso almofado você tá falando tudo é maravilhoso olha aquela nós temos aquela mesa ali que a gente monta uma cidade com detalhes de casas natalinas e coisa né e o detalhe dos pendões dos piques né as flores também elas vêm lindas então teve muita coisa bonita que chega coisa agora que tu nem lembra que tu pediu aquilo né porque mas tudo a gente se encanta natal é um encanto e você pode decorar com flores bolas detalhes então é o legal você vir aqui eu quero fazer o convite pra vocês verem ver os detalhes de natal aqui como eu falei se você não pode montar as meninas vão até a sua casa montar também então é só você se agendar e programar e sem esquecer gente das mesas postas também né que aqui na Iva Decor é um charme você quer decorar aquela mesa bonita de natal com detalhes pode vir aqui tem toalhas de banho toalha de rosto tem pras mesas completinhas desde a roupa a roupa de mesa que fala até toda a linha de louça né tem talheres diferentes então é cara é fantástico né almofadas lindas bordadas as outras só com o detalhe da aplicação né então tem muita opção é isso aí então tá feito o convite pra vocês lembrando que a Iva Decor fica aqui em Toledo né na Rui Dependência 1888 tem um telefone aqui também e o WhatsApp deles né e o Instagram de repente você em outra cidade aí tá assistindo a gente quer ver mais detalhes quer detalhes eles despacham pra sua cidade também sem problema nenhum é só entrar ali sem eles Chefa gratidão um ótimo Natal a todos né obrigado Mauro obrigado obrigado daqui uns dias nós vamos montar a sua árvore é isso aí daqui uns dias eu vou montar a minha árvore de Natal vou mostrar pra vocês obrigado Chefa bom e com essas suas dicas eu volto aí pro estúdio e aí gostou das dicas siga eles também nas redes sociais tem que o Instagram tem o telefone né lá da Iva Decor e a gente vai chegando ao final agradecendo o seu carinho e sua audiência segunda-feira te espero no ver mais coladinho do Balanço Geral até lá tchau tchau